pergunta, protetor de carenagem cancela a garantia da moto zero quilômetro? em tese sim Alex, infelizmente em tese, mas por exemplo, há uma forma de você negociar com o concessionário, você instalando o protetor na concessionária e aí você, pelo menos tem a notinha fiscal que você foi instalando na concessionária então aí pode ser que você sei lá cara, não perca, mas lá no manual, diz que se você instalar qualquer coisa, você perde a garantia, mas eu vou dar uma dica para vocês, todo mundo aí que está assistindo se você instalar um protetor de motor ou qualquer acessório que proteja você e a motocicleta, e acontecer um problema no motor um problema que não tenha nada a ver com a parte estrutural da moto, que a instalação do protetor de motor afete e caso você leve para uma concessionária e ela diga, você perdeu a garantia porque você instalou um protetor de motor, e esse protetor de motor ele não afeta em nada o problema que ocorreu na moto entra com uma ação contra a concessionária e contra a montadora é fácil, pode entrar que vocês ganham pode demorar, mas vocês podem entrar com uma ação porque você percebe que isso é má fé mesmo, os caras botam isso para você ter que consumir o produto deles mesmos e eu vejo muita concessionária vendendo acessórios que você instala lá dentro da concessionária e não dá problema nenhum tá? ponteira se você instalar acessórios da marca não tem problema agora se você instalar acessório que não seja da marca aí você perde a garantia isso é venda casada tá? isso é ilegal então minha dica é essa você que está assistindo você instalou um protetor de motor um protetor de cárter um protetor de mão qualquer acessório que seja realmente útil para a sua proteção e para a proteção da moto e caso a sua motocicleta tenha tido um problema que não tenha nada a ver não tenha vínculo nenhum estrutural e que essa peça que você instalou não tenha nada a ver com este problema por exemplo problema no motor e você e eles aleguem a concessionária ah você ou a própria montadora você perdeu a garantia porque você instalou um protetor de motor mas o que tem a ver o protetor de motor com o problema dentro do motor nada então se eles negarem aí você entra em contato com o seu advogado ou sua advogada se você não tiver advogado ou advogada vá ao juizado especial entre com o processo no juizado especial vá ao PROCON faça uma queixa vá ao reclameaqui.com.br faça uma queixa e vá faça a queixa ao consumidor.gov.br sempre essa ordem tá gente é importante vocês fazerem isso infelizmente a galera aqui no Brasil ela não dá valor ao direito que tem eu vou dar um exemplo já já eu vou dar um exemplo de uma coisa que vocês vão perceber que o brasileiro ele por mais que eu fale aqui centenas de vezes e eu não vou me cansar de repetir esse mantra a galera não a galera não lê enunciada a galera não busca seus direitos a galera o brasileiro é um ser dócil eu não tô falando de quebrar tudo não mas é dócil de aceitar você fala assim não aí ele tá bom tá certo tá bom tá bom sim perde a garantia em tese mas eu não vou deixar de instalar um protetor de motor um protetor de cárter pra aumentar a durabilidade e a proteção minha e da moto porque a concessionária ou a marca tá dizendo que eu não posso eu vou instalar sim tá e caso dê um problema e que não seja estrutural eu vou botar um processo e se negarem a garantia eu meto o processo que é isso que todo mundo tem que fazer pra isso que tem um juizado especial pra quem não tem condição de contratar um advogado advogada e aí Legenda Adriana Zanotto